Vou dizer agora, Samuel Taironi. Pode ser, Raul. O que você vai cantar? A gente vai cantar Esperança, da Aline Barros. Ah, tá. Música, maestro! Tudo posso em ti, Fortaleza minha, Eu espero em ti, Filho nas promessas, Tudo vai passar, Mas a tua palavra Permanecerá. Me rende a ti, Rasguei meu coração, Fiel permaneci, Mesmo quando o sol se pôs, Eu te louvei, Te adorei, Minha vida é tua, Meu coração te dei. Os ventos Podem até soprar Contra mim, Mas eu não deixo de crer, Mas eu não deixo de crer, Mas eu não deixo de crer, Duas promessas, Protegi, Guardem no coração, E da tua palavra, Eu não abro, Eu não abro, Eu não abro, Morrerá, O Senhor não valhará, Estou mais perto, De ti, Estou mais perto, O meu prazer é te ver, É do meu redentor, Estou mais perto, De ti, Estou mais perto, O meu prazer é te ver, É do meu redentor, Sinto florescer, Oh, Esperança Feis do meu redentor, Poder viver, Minha fé, Tem o amor Era o Senhor, não falhará Obrigado! Cláudia Noronha É incrível o nível que você conseguiu chegar aqui no programa Eu lembro quando a Tânia, quando o Caio ficava pegando no seu pé Porque você tinha aquele, uma coisa assim, meio que o gospel, né? E falava pra você tirar E aí você vinha, e era uma coisa que você ficava lá tentando E você foi ouvindo com a sua humildade Você foi construindo um novo Samuel Que já existia, só precisava ser moldado e lapidado Então o programa raugiu assim Eu falo que foi um divisor de águas na sua carreira Parabéns! Caio Mesquita Samuel, seguinte, a Flávia muito bem comentou sobre Aqueles hábitos que você tinha quando chegou aqui Alguns deles você corrigiu, outros não E aí a nossa intervenção como jurado, como orientador Ela vai até o limite que o artista decide, né? Então você entende qual é a sua verdade Pra mim isso tem muito valor Então hoje novamente você fez sua escolha Trouxe uma apresentação com bastante técnica Alguns probleminhas ali de nota quebrada no meio Uma coisinha ou outra, mas absolutamente normal O que eu entendo e gosto da sua interpretação É a sua entrega Que foi justamente o que a gente comentou Na apresentação do Henrique Que talvez tenha faltado um pouquinho Você se coloca aqui de forma verdadeira Assim como o Joe também fez E realmente se entrega pra apresentação E aí você fica suscetível a algum problema técnico Mas foi mínimo E você entregou mais uma apresentação com grande resultado Samuel Olha, da semana passada pra cá A gente já conhece bem você Eu senti uma evolução tão grande Quando a gente imagina que vocês não precisam Tipo assim, não podem evoluir mais Vocês evoluem E eu sei que você está estudando Que você está tratando mais da sua voz E é perceptível Porque quando o Caio falou da sujeirinha Ela realmente existia Não me incomodava Nunca me incomodou Porque a tua voz é tão linda Você canta tão bem Você canta com tanta emoção Com tanta entrega Com tanto propósito Como diz a tua música Que a sujeirinha vira a cereja do bolo pra mim Mas a tua dedicação E o teu estudo Que é uma coisa que me inspira muito em vocês aqui Tanto a Heloísa quanto você Que eu sei que você está estudando com o Lucas também Queria parabenizar o Lucas Que é o professor de vocês Eu coloquei ele pra dar aula pra minha filha De tão encantada que eu estou com o trabalho de vocês E assim, a evolução está nítida Porque você tem dedicação Você ama o que você faz E você estava preocupado com a tua voz Eu percebia o teu nervosismo Na semana da sujeirinha Porque você estava inseguro Porque você sabe que você pode fazer melhor Mas isso ia além Porque aí vem técnica Vem hidratação Da prega vocal Vem você dormir bem A parte emocional E você está entregando super bem Porque você está tranquilo Porque você está dedicado a isso Parabéns Obrigada, Tânia Tchau, vai com Deus Obrigado, Tão Raul Vem aí